Meu amigo Mauro Henrique, que honra ter você aqui, cara. Que alegria. A honra é toda minha, Douglas. Que honra estar aqui, cara. Obrigado. Desenjeado. A gente estava um tempo aí tentando marcar, né? Mas você está numa correria grande, né, cara? Cara, a correria só foi o último mês que você justamente tentou marcar. É, é muito engraçado, né? Porque eu fiquei durante toda a pandemia sem viajar, sem fazer agenda nenhuma. E ainda permaneço, de certa forma, assim. Eu só dei um insight, assim, que eu estava com muita saudade da família, dos amigos. Então eu fiz um mês, assim, fui para Brasília, que é a minha cidade, né? Fui para lá, fiquei oito dias. Aí eu fiquei um dia só com minha mãe, ela ficou enciumada. Quando eu cheguei em Florianópolis para descansar, assim, aí ela me ligou, ela estava chateada. Eu tive que voltar para lá para ficar durante quase uma semana com ela. Fiz uma surpresa para ela, fiquei quase uma semana com ela na roça. Fiquei a mesma hora na roça, assim, no interior, em torno de Brasília, ali em Brasilândia. Enfim, aí eu fui e fiquei com ela. Foi da hora. Depois voltei e já fui para São Paulo. Fiquei duas semanas em São Paulo. Até você tentou marcar, mas já estava, tipo, no schedule. Já estou... É essencial aqui, mas você falou, já estou assim, minuto a minuto, agendado. É, cara, aí eu cheguei, tem uma semana só que eu estou em Floripa, tentando colocar a vida em ordem de novo, né? Muito bom, muito bom. Mas tá... Que legal. E por que Floripa? Por que você foi para Floripa? Cara, mó aleatório, assim. Eu morei em São Paulo praticamente 10 anos, assim, ou até mais, mas no meio disso tudo, quando a minha primeira esposa faleceu, eu voltei para Brasília, fiquei 3 anos em Brasília, casei de novo e voltei para São Paulo, porque a minha atual esposa, que é a Karine, ela tinha se formado na universidade lá de Brasília e queria fazer o mestrado dela na USP também. Então ajudou um pouco. Na época, a Oficina G3 estava reclamando muito que eu estava longe demais. Então eu quis fazer essa junção aí. Rolou o Loop Session também, o Loop Session Friends, então todo mundo em São Paulo, o Leonardo Gonçalves, o Guilherme Sá também. Então tudo isso culminou para que eu voltasse para São Paulo de novo. Então é isso. Aí minha esposa se formou no meio da pandemia, ano passado. Então a gente ficou meio assim, poxa, eu vivo basicamente do digital também, tenho o meu curso, tenho as minhas coisas e tal. Então também não sou um cara de gastação de dinheiro, de glamour nem nada, eu gosto de uma vida razoavelmente simples. E a gente calculou assim, vamos para algum lugar, eu não tenho filho, nem eu nela. Não, foi tipo na semana, cara, foi bizarro assim. Na semana, que lugar a gente moraria no Brasil? Tipo assim, sabe? Que legal, cara. Aí apontamos no mapa o pessoal da Brock, que trabalha comigo já há muito tempo, o Sidonio, que é o CEO, falei assim, cara, como é que é Floripa aí e tal? Cara, é da hora que é assim, assim, assada. Tá bom, entrei no carro, tipo, no outro dia com minha esposa, viemos para cá, já alugamos a casa, alugamos a casa e voltamos para São Paulo para fazer a mudança. Cara, aleatório e mais impossível, né? Que legal, que legal, mas que bom. E é maravilhoso, né? A cidade assim em Floripa é uma cidade de praia, muito legal, né? Para mim é surreal. E você curte essa parada de praia? Nossa, eu gosto de tudo, eu gosto de natureza, cara. Eu gosto de cachoeira, eu gosto de deixar moro no mato. Então, assim, aí eu basicamente, eu nasci em Brasília, né? Aí depois fui para São Paulo, então eu sempre fiquei nesses lugares meio metrópole. Então, para mim é muito surreal. Ontem mesmo eu estava com o Estevão Queiroga na praia da Joaquina aqui, e eu convenci o Estevão Queiroga de vir morar aqui também, inclusive ele veio essa semana. É mesmo? Aí a gente fica, estava com ele, com a família dele e tal, e ele olhando assim, ele, que surreal, cara, está aqui, cara, que da hora, velho. Então é isso aí, aí eu, é uma vida diferente, né? Acho que para quem nasce num lugar desse, obviamente não vai ter a mesma percepção, mas a minha percepção é sempre surreal, assim, tipo, baita qualidade de vida e tipo assim, não é ligada, as pessoas às vezes acham que é caro e tal, não sei o que. Não, cara, a praia está ali, de graça você vai e pronto, sabe? Então, basicamente eu estou tentando aproveitar mais a vida nesse sentido. Muito bom, cara, muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que foi, eu até li um pouquinho da sua história, a galera faz uma pesquisa aqui, eu vi que você nasceu já num lar cristão, né? Sua família já era cristã, mas como é que foi o seu encontro com Deus, assim, pessoal, como é que foi isso, sua história? Tá, vamos lá, eu tenho que contar um pouquinho de antes, porque assim, minha família não é bem cristã, né? Foi minha mãe que teve a pira, só. Entendi. É, porque a história da minha mãe é bem louca, assim, né? Minha mãe veio do Ceará e tal, com os meus avós que chegaram em Brasília, quando eu estava ainda construindo, então, como eu estava construindo, eles tiveram que ir para o Goiás. Enfim, então a infância da minha mãe foi uma infância bem complicada, porque meu avô era muito violento e tal, qualquer coisa era tapa na cara. Eu lembro dela contando uma história que, aquela festinha de quermesse, sabe, que o povo vai dançar ali no centro da cidade, aí forrozinho, aquela coisa e tal, aí com 16 anos minha mãe, né, o cara, pô, vamos dançar, ela foi dançar e tal, meu avô deu um tapa na cara dela, mano, na frente de todo mundo, então é uma coisa meio dura. Aí, beleza, aí depois minha mãe casa com meu pai, que também é um cara violento, um cara que colocou arma na cabeça dela, proibindo ela de ir para a igreja, rasgou a Bíblia, aquelas coisas todas. Eu, obviamente, não vivi isso, porque quando meu pai saiu de casa, eu tinha oito meses de idade, então, somos três irmãos, eu sou mais novo, então, a partir daí minha mãe era dona de casa, teve que se virar para cuidar da gente, de teres filhos, então, eu acho um milagre absurdo de Deus a minha mãe ter nos criado com apenas o salário mínimo, assim, passando roupa, passando roupa, cuidando de pessoas, enfim, e o meu irmão, o Paulo, que hoje é meu assessor, meu irmão mais velho, ele é exatamente dez anos mais velho que eu, então, ele foi meu pai, né, cara, durante esse período todo. Só que o lance, assim, que quando minha mãe, meu pai saiu de casa, foi a libertação da minha mãe, porque aí ela pôde criar os filhos na igreja, entendeu? Então, minha mãe é um pouco orgulhosa também, tipo, não queria pensão, então, ela, tipo, meu pai nunca pagou pensão para nós e tal. Sou da Ceilândia, né, terra lá da música do Renato Russo, um lugar subúrbio de Brasília e tal, não sei o quê. E, cara, foi lá que tudo aconteceu, então, a minha, graças a Deus, por mais que eu tenha vivido ali na Ceilândia e visto vários criminalidades, amigos morrendo, sendo presos, morrendo de drogada, essas coisas todas, famílias, né, bem destruídas, vamos dizer assim, a nossa família, cara, foi sempre tranquila, minha casa sempre foi cheia de gente da igreja, né, minha casa era próxima da igreja, era a igreja do Nazareno, lá de Brasília, né, da Ceilândia, do Pastor Hugo, que faleceu, né, de Covid esse ano e tal, o Pastor Hugo era um cara, era um advogado, assim, daquele cara que, tipo, que pega o salário e investe na igreja até a morte, sabe, assim, não pegava nem o salário da igreja, então, um cara de verdade, amoroso, que distribuía instrumento... Pastorizão, né? É, tipo, chegava com a Kombi cheia de tonante lá, eu lembro que não era nem mero do meu irmão, né, foi onde eu aprendi a tocar violão, com oito anos de idade ali, a primeira música que eu aprendi a tocar foi Sem Jesus Você Pirou, da Oficina G3. Sério mesmo? Sério, é, sério, primeira música da vida. E eu tinha oito anos de idade, é, eu tinha oito anos de idade, cara, aí foi, fui crescendo ali, pirado com guitarra, com não sei o quê, então não era um moleque que gostava de jogar bola, gostava de ficar pentelhando no violão, gostava mais de esporte radical, skate, essas coisas assim. E igreja, cara, ele já tocava no louvor e tal, mas não cantava, o canto veio muito, foi o último da lista, ainda eu passei pelo baixo, passei por várias outras coisas, fazia, tinha um grupo de evangelismo chamado Resgatar Vidas, que a gente tocava nas escolas, eu era um molequinho lá, dez anos, onze anos de idade, tocando guitarra, então essa foi a minha história, assim, sacou, basicamente. Que legal. De início na igreja. Quando é que você lembra, assim, de ter compreendido, assim, o evangelho, ter entregue a sua vida? Demorou, porque embora eu tivesse crescido, né, nesse ambiente, isso só aconteceu quando eu tinha 20, depois de casado, cara, 24 anos. Serião. Porque é diferente, né, assim, é claro que esse ambiente, esse ambiente da igreja me... foi um escudo pra mim de muitas outras coisas, né, Então, eu nunca fui cara de balada, ficar louco e tal, não sei o quê, nunca foi isso, né. Normal, sempre normal, meus irmãos são mais... Eu falo que eles são mais caretas que eu, inclusive. É verdade. Meus irmãos são caretão, assim, meus dois irmãos mais velhos. E tudo pai de família, sabe, bons pais e tal, é o maior orgulho, assim, né, que minha mãe tem. E, mas assim, cara, quando eu tinha 24 anos, eu tava um pouco, assim, eu tenho que voltar só um pouquinho, só pra você entender. Eu já trabalhava com música, porque eu comecei a trabalhar com música com 18 anos, eu acho, enfim. Abandonei a escola, eu tava no último ano, assim, eu falei, ah, mano, eu só tô indo pra escola pra... Tipo assim, sabe aquela escola que você passa de ano só se você tiver presença? Você não precisa fazer nada, só tá lá. Então eu falei, poxa, mas eu podia estar no estúdio fazendo o que eu amo e ainda ganhando dinheiro. Olha que coisa louca. Então, pra mim era surreal. Foi bem na época que eu tive meu primeiro emprego, que foi na McDonald's. E aí eu pirei lá de ir no estúdio gravar um negócio pra participar de um concurso lá do Faustão, enfim, na época lá. E eu passei, passei na região do Santo Oeste, passei em duas fases lá. Depois foi cancelado o concurso e tal. Mas me serviu pra conectar com esse mundo do estúdio. Então eu comecei, na realidade, foi lá que as pessoas descobriram que eu cantava. Porque até então eu não cantava, assim, na igreja eu só tocava. Esse concurso era pra cantar? Era pra cantar no Faustão, lá, Jovens Talentos, uma coisa assim. E aí eu... Mas eu acredito que só serviu pra me conectar com o Jones, né? Que é um produtor de Brasília, um cara absurdamente talentoso. E o Jones investiu em mim, cara, assim, sabe? Tipo, pô, mas esse moleque é da hora e tal. Aí começou, aí me chamou, eu lembro dele na mesma semana me chamar pra participar de um disco, assim, de uma cantora e tal. Aí a Lini Silva até o nome dela, lá de Brasília. Até hoje eu tenho contato com ela. E aí eu fiquei, tipo, na minha cabeça. Como assim? Tipo, eu já amava música e tal. Eu falava, ué, eu vou fazer um backing num disco, cara. Caramba, que louco. Aí, não, e qual é o seu cachê? Eu vou ser pago por isso? É sério? É, eu fiquei louco, cara. Eu pagaria pra fazer, né? Eu pagaria pra fazer, exato, cara. Eu faria de graça. Eu vou ser pago? Quanto que eu cobro? Não sei. Foi assim, cara. Então foi muito mágico, assim, pra mim. Pro moleque pobre da Zelândia e tal. Aí até convencer minha mãe. Aí começou a rolar as gravações e tal. No final eu participei do disco com ela, fazendo feat com ela, enfim. Conheci outros cantores. Aí começou esse mundo musical, além do cenário de Brasília e tal. Daqui a pouco eu já tava gravando, daqui a pouco eu tava mixando e foi, cara. Entrei num mundo, assim, do estúdio, de produção. Então eu comecei já aí, né? Foi louco. Porque eu não tive experiência de ministrar louvor na igreja. Vamos lá, irmãos. Não tive isso, nunca tive. Então quando eu entrei na oficina, mano, foi um terror pra mim, imagina só. Porque eu era um músico de estúdio, basicamente, entendeu? Foi um bagulho assim que eu... Então sua parada era gravação, era... Gravação. Participação nos CDs, produzir. É, produzir, fazer back vocal, tocar violão, tocar baixo, tocar guitarra. Eram as coisas que eu fazia, né? E já tava mixando, já tava masterizando e tal. Então, mas enfim. Quando eu já casado, não sei o quê, bababá. Esse ambiente de estúdio foi um pouco complicado ao mesmo tempo pro lado cristão, porque eu comecei a me deparar com pastores pilantras, né? Vamos falar a real, né? Então... É, vamos falar a real. Então, cara, isso foi me decepcionando, né? Porque eu... Isso você também gravava uma galera cristã e tal? Não, era a maioria cristã. Ah, tá. Só cristã. Era... Não, era de tudo. Mas a maioria era cristã. A maioria era cristã. Então, eu comecei a me deparar com gente esquisita, assim, tipo... É, exato, cara. Aquilo foi minando, assim, um pouco minha fé. E foi a época que explodiu o lance da teologia da prosperidade. De jeito bizarro naquela época. Então, quando eu ia pra igreja, eu voltava mais vazio, né? Do que cheio. Então, cara, eu já tava, tipo assim, esse rolê não rola mais. Aí, a Jaque, né? Minha falecida esposa, ela falou de um cara e tal, que era diferente. Aí, eu já... Ah, diferente o quê? Já, tipo, né? Desistente total. Um dia, eu tô fazendo a barba, assim, pra ir pro estúdio. Eu morava muito perto do estúdio. Nessa época, eu já tava morando na Asa Norte e tal. Já tava melhor de vida e tal. É... Fazendo a barba. Ah, vai começar o programa. Programa de 15 minutos, assim, na rede TV local, lá, sabe? Assim, de Brasília. Aí, eu... Fazendo a barba. Daqui a pouco, o cara começou a descer o pau, assim, na teologia da prosperidade. Mas, com um embasamento bíblico, assim. Ferrado, assim. Tipo, uau! O que esse cara tá falando? Aí, eu comecei a prestar atenção. E essa igreja era onde? Lá na Selândia, num galpão nojento. Aí, eu... Cara, daqui a pouco, eu tava indo pra igreja. Tava conhecendo o pastor. Tava sendo discipulado pelo pastor. Tava conhecendo a Bíblia. O cara mostrou a Bíblia de um jeito, assim, que eu... Uau! Aí, o evangelho... Pum! Assim, mano. Na minha cabeça da Jaque. Simultaneamente, entendeu? Então, a nossa vida, a gente começou a ler mais, começou a não sei o que, e viver aquela vida, e era um regozijo, né? Como a palavra fala, assim, incrível, sabe? Entender o evangelho, fazer sentido e tal, não sei o que. E aí, começou, né? Esse processo. Foi em 2006, mais ou menos. Depois de dois anos ali, no Ministério de Volta à Palavra. O nome é bem sugestivo. De Volta à Palavra. Aí, eu já tava... Eu sofri também lá um lance muito louco, porque lá você tocava umas músicas bem bregas, assim, que eu não gostava. Nossa, cara. E o produtor musical, velho, meu ego foi massacrado, porque, tipo assim, eu chegava muito tarde porque eu não queria pegar o louvor, né? Aquela coisa. Só que era a palavra. Louvor, não. Louvor, não. Esse louvor aí não dá, não, papai. Tá ruim demais. Já calcula. É, o produtor musical muito crítico, né, cara? Aí, eu chegava lá e ficava lá atrás, assim, e tal. Aí, só que eu ficava com raiva, porque eu tava tão sedento pela palavra que eu queria estar na frente. Só que eu tinha que chegar mais cedo. Até o resultado. Comecei a ir mais cedo e ficava emburrado, sentado, assim. Aí, daqui a pouco, eu comecei... Aí, eu lembro que o meu pastor, coitado, tipo assim, né? Nem canta direito, sei o quê. É só, vamos aí, vamos aí, gente. Vamos aí, tocando viola de um jeito dele, igual de sertaneja, assim, e tal. Bem sertaneja. E aí, um dia, ele falou, gente, eu não sei nem de quem é essa música aqui, ó. Mas a letra... Aí, começou a apontar pra letra. Pra mim, o que faz sentido é letra. Ele não... A igreja... Até hoje, eu vou lá, ninguém dá muita bola pra mim, não. Sacou? Então, é outra vibe. É outra vibe. Eu gosto de mudar isso aí. Então, tipo... É, tipo, não tem essa parada, artista, não tem esses negócios. Aí, cara, foi muito interessante. Porque aí, eu comecei a prestar atenção nas letras das músicas. Aí, eu... Uau! Daqui a pouco, eu já tava subindo, cantando, batendo palmas, participando. Daqui a pouco, tava o quê? Tocando baixo no louvor. Tava tocando baixo, cara. Já tava no rolê total, assim, mano. Foi muito incrível. E aí, nessa época, o Juninho me liga e entrei na oficina. Foi a loucura toda, né? Mas antes de você falar dessa entrada na oficina, é muito louca essa sua história, né? De tipo, você fala assim, cara, meus olhos se abriram com vinte e poucos anos. Porque eu acho legal essa parada, tipo, eu tô desde os oito lá na igreja, antes disso até. E aí, meus olhos se abrem com vinte e poucos anos. Mas tem uma diferença, né? Do cara que aceitou Jesus com vinte e poucos anos, entrou pela primeira vez na igreja. É que você tem toda uma bagagem dentro de você, né? Entendeu? Você tem toda uma história. Todas as histórias que você ouviu, todo o conteúdo bíblico tá lá, né? Mas quando o evangelho, tipo, abre os nossos olhos, tudo aquilo faz sentido. Porque eu lembro, assim, de Paulo, né? Tipo, assim, ele teve aquele encontro com Jesus naquele dia, os olhos dele se abriu. Mas, cara, ele era um doutor do Antigo Testamento. E tava tudo lá. Sim. Só agora encaixou as peças no lugar certo. Começou a fazer sentido, né? É. Até um encorajamento pros pais, assim, né? Porque eu percebo isso. Você tá pregando pros filhos, falando pros filhos, você sabe que ele não converteu ainda. Entendeu? Mas tá lá dentro. A ideia ainda não fluiu. É. Isso é muito da hora, cara. É louco, porque tem esse tempo de maturação que é natural do evangelho. A gente realmente vê isso nitidamente na vida de Paulo, né? Ele, quando ele vai pro deserto, se converte, vai pro deserto, fica lá sei lá quantos anos. São uns 10 anos. Vendo, vendo, como é que é? Assimilando o Cristo em cada detalhe, enxergando o Cristo em cada detalhe. Realmente, depois que você estuda o Novo Testamento e tal, e aquilo faz muito sentido, daí você vai ler o Velho Testamento com essa visão, muda completamente. Você começa a ver o Cristo em todos, em vários pontos, principalmente Davi ali, na figura do Cristo, até Jóia e tudo mais. Então, assim, você vai pirando, né, cara? Você vai, mano, tá sendo anunciado. Aí chega a plenitude do tempo, pum. Aí faz sentido. Aí o negócio, a bola fecha. O ciclo fecha. Faz sentido. E aí, então, nessa época, então, foi 2008, né? Que você recebe o convite pra entrar. Você tinha algum contato com o Juninho? Como é que era? Cara, eu era de uma... Então, era muito paralelo. O meu contato era através do Vértice, que foi a banda do Jean e tal. Jean era de Brasília. Só que o Jean já, tipo, já tava na oficina, já tinha, né, explodido e tudo mais. E eu entrei nessa banda, né, em 2000, mais ou menos. Eu entrei, eu era o maior fã dessa banda, eu ia nos shows, eu sempre, né? Era o maior fãzão do Vértice. Eu ia, cantava todas as músicas e show pra 10 pessoas e tudo mais. Eu tava lá. Eu era um dos 10, aqueles que eu tava lá. E eu gostava muito, porque eles faziam cover de striper, mano. Fazia de bride. E o vocalista, que era o Marcelo Fernandes, ele, Fernandês, né, que ele fala. Ele, mano, ele dava uns agudos com aquele harmônico do Dave Thompson. Como é que eu esqueci o nome? O vocalista do Drive, do Bride, assim. Eu falei, caramba, mano, como é que esse cara consegue fazer isso? Então, eu começava, tudo que eu via, eu queria estudar. Então, eu estudava as músicas e tudo mais. Então, quando ele saiu da... Foi muito semelhante. Ele saiu da banda no meio da gravação do disco. Então, eu já entrei já no meio da gravação do disco, igual foi o DDG, né? Então, eu já entrei, já colocando as minhas ideias, mas as músicas já existiam. Eu já só cantei, basicamente, né? Então, o Vértice foi a ponte porque... Mais ou menos. Porque o Vértice, a gente... Eu comecei a trabalhar com produção musical. O Marcelo Elias, que, inclusive, é o compositor junto comigo e com o Josué Alves, que é um outro guitarrista de Incondicional, da música que foi para a Oficina, ele, tipo, é um baita produtor. Assim, a gente é um brother até hoje, enfim. E, cara, quando a gente tocava... A gente quase não tocava, mas a gente amava ensaiar. Só vivia ensaiando e tudo mais. E, de repente, a gente quis mudar o nome da banda para Full Range, assim, porque a gente quer ser internacional. Agora a gente vai fazer música em inglês. Aí começamos a fazer música em inglês. E fizemos a... Eu lembro a Try to Change, que era a música que virou incondicional. E fizemos a Free or Crazy, que é uma música que o Aposan gravou no DVD dele, inclusive. Legal. Que é uma música bem loucona. Aí, então, eu acredito que os caras... Alguém mostrou... Eu acredito que foi o Bacana que deve ter mostrado isso para os caras da Oficina, para o Jean e para todo mundo, porque eu lembro que ele, uma vez, foi lá. E o Bacana... Quem é o Bacana? Bacana é o Felipe. Felipe Raposo, né? A gente chama ele de Bacana. O Bacana era um cara lendário em Brasília, porque era um cara comédia pra caramba. E ele era vocalista do Vértice. E é irmão, irmão até hoje do Jean, do Oficina. Então, eu acho que o Bacana meio que mostrou, na época que eles estavam sendo indicados ao Grammy, lá em Las Vegas, olha a pira. Mostrou... Eu não sei se é... Posso estar enganado, mas eu acho que rolou uma pira dessa aí. E mostrou a música e tal. Aí os caras começaram a cogitar. Mas depois que eu entrei na oficina, o Juninho chegou a falar, se eu não estou louco, que na época do Vértice eles viram o disco do Vértice, que a gente só lançou o disco, só fez mil cópias e nada mais. E aí o Juninho acho que viu e cogitou, porque foi bem na época que o PG saiu. Só que, obviamente, eles estavam machucados, com essa saída e tal, meio com medo. E o Jean e o Duca, até onde eu sei, enfatizaram assim, não, mano, você canta, você é o vocalista, você é o vocalista e tal. E aí o Juninho passou a gravar, gravou os dois discos e tal. E aí depois me chamou no DDG. Basicamente foi essa a trajetória. Como é que foi a parada de entrar no meio de uma parada já rolando e que já era gigantesca, né? Tipo assim, as maiores bandas do Brasil, não só no gospel, mas no geral. Como é que foi entrar assim? Eu tive tanto medo que quis desistir, só isso. É mesmo, é mesmo? É, serião, serião. Eu tive, tipo, foi muito medo pra mim, porque como eu te falei, eu era o cara de estúdio e tal, tal, tal. E de repente o Juninho, assim, me dá o microfone, e eu sempre toquei e cantei, normalmente, né? E no Vértice chegou uma época que ficou trio. Então era o Power Trio. Eu tocava baixo, o Marcelo Elianza guitarra e o Alan Dionis na batera. Tem uma parada que você se escondeu um pouco atrás do instrumento. Exato, é. O palco muda muito, sabe? Então é outra... É outro universo. É, é só você ver. Você pega, dá um microfone pro Dave Grohl, ou qualquer cara assim, que toca, sempre toca. Até o Joe Mayer, sabe? Dá pra ele. O cara fica meio estranho no palco. Não sabe o que fazer com a outra mão. É, porque ele tá acostumado, exatamente. Então, mano, pra eu aprender a rebolar no palco, foi longo esse processo, porque eu não tinha experiência... Qual foi a primeira apresentação, se fizeram? Você lembra? Cara, a primeira foi uma que eles inventaram de fazer uma apresentação, eu não tinha nem decorado as letras da música direito, e colaram um monte de letra no chão. Obviamente, eu não consegui ler. Não consigo, eu não consigo ler e cantar, assim, não dá pra mim. Não dá, eu tenho um bloqueio com isso. Eu tenho que decorar e cantar. Aí, cara, foi... Mano, só foi tipo assim, véi. Só, cara... E o público da oficina, mano, cê é louco. O público da oficina é ruim, véi. Aí o bicho, a galera... Não, tipo, a galera critica... Porque é um público basicamente muito musical. A galera gosta de músico, não sei o quê. Então, é um público muito... É, é. Então, rola essa coisa, assim, de efeito comparativo, que eu acho muito negativo, ainda mais pro meio cristão e tal. A galera fica sempre... Ah, quem é melhor? Quem é melhor? Mano, isso é tão idiota. Quem é melhor? Todo mundo é único, véi. Como é que é melhor? Como é que você compara dois que é único, né? Exato, cara. Tipo, cada um é único, gente. Eu tenho até um parênteses dentro desse assunto, mas é um parênteses muito interessante. Esses dias, minha esposa chegou com uma pesquisa, sei lá, da Isto É, sei lá do que que era, e ela mostrou, assim, uma parada muito interessante. Ela pegou uma... Mostrando que cada grão de areia... Cada grão de areia possui uma identidade. Ou seja, tudo no universo é único. Aí era, tipo, aí mostrou que eles pegaram um punhado de areia, um pouquinho de areia da praia, enfim, enfim, colocaram e... Fuuu! E colocaram no microscópio e tal e ampliaram. Cara, é impressionante. Você vê o formato de cada um, nenhuma é igual à outra, sabe? Tem umas lindas que parece que fizeram uma... Pintaram de... Aqueles negócios que a mulher faz na unha, assim, bem branquinha, assim, tudo bonitinho. Aí tem uns meus, sim e tal. Cara, aí, ou seja, resumindo, tudo no universo de Deus é... Original. É único. Então, isso que é o grande lance que eu acho, sabe? Então, quando a galera começa a falar, Ah, o Mauro canta melhor que fulano e tal. Ou fulano e tal canta melhor que o Mauro. Eu falo, gente do céu, vamos evoluir, pelo amor de Deus, velho. E aí, quando é crente falando isso, aí piora, né, cara? Porque aí piora tudo. Só que aí é pira. Eu não vejo isso acontecer tanto no mundo fora, não, cara. Menos do que... Sérião. É menos do que nos crentes. Eu não sei por quê, mas, enfim. Vou entrar nesse assunto não. Mas, enfim, é a tese sobre ser único, né? Sobre identidade própria. Nesse primeiro show, é tipo... Como é que você recebeu esse feedback, assim? Porque... Horrível. Não pode ser com as redes sociais, assim. Não, eu digo assim... Tava começando. Tava começando e ninguém me preparou pra elas. Você ouviu, você pegou os feedbacks, você leu as paradas. Quando eu comecei a ler... Quando eu comecei a ler... É mesmo. Meu irmão, eu, tipo, acho que eu não devo... Eu acho que eu não sou bem-vindo aqui. Não sou bem-vindo aqui. Aí começou essa pira. Aí comecei, né? Aí é isso que faz a gente tomar atitudes, assim, tipo... Ah, então eu vou provar que eu sou bom. Aí você começa a pirar, sacou? Né? E aí... E é triste, né? Olha só, né? Como a opinião alheia faz com que você comece a alterar o seu jeito de vida, o seu jeito de ser. Não faz sentido, né? Então, basicamente, cara, eu... Eu, tipo assim, eu sofri muito, cara. Sofri muito. Eu tive a decisão de continuar. Tipo, mano, eu vou seguir isso aqui. Ah, não. Teve um dia nos shows, assim, depois de vários shows, assim, que eu cheguei no Jean, assim, o Juninho foi pregar e tal. E a minha comunicação era muito difícil, porque eu também não tive nada disso. Não tive nenhum ensinamento, nada. De repente eu tenho que ser um cara que tem que comunicar bem. Eu não sei o problema, mas nunca comuniquei na vida. Como é que é isso, cara? Então, rolava. Tipo, uma vez, eu lembro de uma gente chegando no hotel, assim, e uma menina... Gente, sem noção. Agora que eu tô pensando, é muito sem noção. Cara, cheguei no hotel, a menina pra... Tipo, aqueles fãs que sabem com onde o artista tá, não sei o que, a banda tá, e chega lá. Aí, viu o Juninho, me viu e tal. Aí, deu um abraço e tal. Ah, que loucura. Aí, ela falou na minha cara e do Juninho, assim. Aí, ela olhou assim pra mim. Por que você não fala como ele, como o Juninho? Falou na minha cara, assim, ó. Aí, eu... Caraca. Aí, obviamente, eu não tinha tanta... Eu vou falar igual o coach. Eu não tinha tanta inteligência emocional. Então, cara, eu me deprimia. Fiquei, caramba, mano. Sou um bosta, hein? Aqueles caras são merda. E aí, eu lembro que eu passei por tudo. Eu tentava decorar a fala e eu não conseguia. Aí, cara, pra mim, a minha parte de comunicação melhorou quando estourou lá da minha esposa, assim, né? Da Jaque, do câncer e tal, que eu tinha muita coisa pra falar. Tava... Aí, eu... Aí, fluía. Então, aí, dali, eu descobri que, ah, não, é natural mesmo. É só falar, né? Tá, beleza. É só pra expor o coração ali. Basicamente. Entendi. Mas, assim, cara, foi muito legal porque... Você chegou a ficar 12 anos? Foi quanto tempo? É, 12 anos. Eu entrei em 2008 e a saída foi ano passado, né? Então, até ano passado eu tava na banda. Mesmo pausada, né? Tava na banda. E foi muito legal, assim, você conseguiu perceber essa mudança no público. Se a galera passou a chamar e... É, não, na realidade, o... Ah, tá, eu começo o assunto e não termino, né? Mas um cara que me incentivou muito foi o Jean, porque nesse dia que o Juninho foi pregar, eu olhei pro Jean e falei, cara, eu acho que isso não é pra mim, velho. Você falou? É, acho que eu vou voltar pra minha vida de estúdio. Eu era feliz pra caraca, sabe, em Brasília. Eu já me sentia... Podia morrer que eu já tava realizado com o que eu fazia e tal. Então, não tinha essa coisa, assim. A oficina foi algo realmente inesperado e surreal. Mas eu já tava realizado, cara. A minha vida era muito boa em Brasília, já produzindo, fazendo as coisas que eu fazia. E, então, pra mim, assim, ó, beleza, cara, eu volto pra aquela vida lá e tá tudo certo, cara. Já meio que convencendo e tal, né? O Duque e o Juninho nunca sonham com isso, mas foi o Jean. Aí o Jean chegou em mim e falou, cara, a Estrada vai te ensinar, relaxa. Aí eu deixei. A Estrada me ensinou, mano. Me ensinou muito, eu evoluí demais, assim, com a oficina. Foi uma experiência absurda, assim. Não tem nem como descrever a gratidão que eu tenho por tudo isso, né? Que eu vivi com a oficina. Então, o costume veio quando eu comecei a encarar. Não, vamos aí, então. Aí foi, cara. Aí foi indo, aí você vai vendo. Aí quando lançou o... E nisso ainda não tinha lançado o DDG, né? A gente começou a fazer shows sem ainda lançar o disco, né? Enrolação de gravador, aquelas coisas sempre pra lançar e tal. E aí quando lançou e a galera viu o DDG, aí putz. Aí começou a olhar o Mauro diferente. Começou a olhar o Aposan diferente, porque o Aposan até então era o pagodeiro, não sei o quê. Nada contra o pagode, viu? Da hora. Mas é porque o pagodeiro, quando tacando o rock, os roqueiros começam... Aí, mano, virou a chave. Tipo assim, nossa, 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 nossa. Aí virou. O DDG acabou... Aí quando ganhou o Grammy, pronto. Aí foi a carimbada. Pum! Aí ganhou o Grammy. Como é que foi essa parada do Grammy? Inclusive, tá ali, ó, tá ali, ó. Como é que foi essa parada do Grammy, mano? Mano, a gente tinha certeza que a gente não ia ganhar, né? É mesmo? Basicamente, é. Mas assim, só pra dizer assim, tipo, eles falam, você foi indicado, vem. E tem que ir e ver o que vai rolar. Sim. E era a terceira indicação. É. Era a terceira indicação da banda. Então, os caras já tinham ido, voltado, indo e voltaram. Cara, então, pô, Las Vegas, rolê, era isso, cara. Já valeu. A gente foi pro Japão, aproveitou, o Vitor levou a gente pro Japão. Porque, ah, foi pra Los Angeles, já puxou pro Japão. E foi a minha primeira viagem internacional, em 2009. Então, pra mim, mano, eu tava assim, uau, caraca, que louco essa vida. Então, tipo... Aí, velho, aí fomos... Não ganhou ou não, né, cara? Só de fazer a viagem. Tô nem aí, cara. Tipo, a gente... Não, a gente tinha certo que não ia ganhar, sabe por quê? Porque estávamos disputando com o Red Danese, com a Entra Na Minha Casa, velho. Tipo, foi um clássico. A galera do pagode gravou a música. Entendeu? Então, assim, o Red Danese tava lá. Falei, mano, é dele. Tá de boa. Sacou? Aí, de repente, quando anunciaram a Oficina J3, isso aqui... Cara, a gente olhou ali, assim, e ficou pausado, assim. Hã? Tipo, sério. Ao ponto da mulher que tava entregando... Oficina J3, vem pro palco! Sacou? Foi muito hilário. E a gente meio assim, cara, olhando pro outro. É sério, cara? A gente ganhou o Grammy! Muito louco, velho. Foi isso, basicamente. Ou do álbum? Do álbum. Do álbum. Ganhou o álbum. É o que eu fiquei muito feliz, porque quem produziu o álbum, né, que foi o Eros e o Pompeu, do Cosos, que é uma banda maior... Assim, os caras que produziram. Mano, quando a gente chegou e deu o Grammy pros caras, porque eles ganham, porque é o álbum, né? Como produtores e tal, engenheiro de áudio, não sei o quê. Aí os caras ganharam o Grammy, sacou? Os caras, mano, tipo, chorando. Veio os caras ao grão, assim, do... Os caras chorando, assim... Foi muito da hora, velho. Cara, que animal. Muito legal. Vai ter sido uma experiência surreal, assim. Muito legal. E como é que a sua história com o rock'n'roll, assim, cara? O que você falou, você cresceu na igreja ali, assim, muitas vezes a galera que cresceu na igreja não tem esse contato, né? Assim, tão a fundo. Como é que foi a sua história, assim? Como é que você começou a curtir isso? É hilário, assim, né? É porque, assim, eu... Em casa não tinha muita variedade, né? De coisas, assim. Então, eu lembro que começou com o meu irmão Paulo, ele sempre gostou, até hoje. Eu tava no carro, ele tava me levando pra ver minha mãe, lá em Brasília. E até hoje ele tem a mesma mania. Ele gosta de trilhas sonoras. Então, eu lembro que ele tinha... É, ele gosta de... Tem as trilhas sonoras, Rock Balboa, Star Wars, as trilhas sonoras. Ele gosta de ouvir. Ele ouve isso normal, assim, e tal. Tipo, como se estivesse ouvindo Spotify e várias músicas, enfim, normal. Aí, cara, ele tinha... Eu lembro que ele tinha um disco, que ele, meu irmão, ele participou de uma peça uma vez e era o Embalos de Sábado à Noite. Era tipo aquela coreografia que tem no final do filme com o John Travolta e tal. Então, ele tinha o vinil, né? De toda a trilha sonora, o vídeo no duplo. E tinha o do Greasy, também, que era com o John Travolta. Então, ele era fã do John Travolta, né, mano? O bicho... O negão querendo ser branco, como sempre e tal. Aí, né? Muito louco. Ele gostava de dançar, ele gostava de artes marciais e tal. É esse meu irmão que me criou. Foi meu pai, basicamente, né? E aí, eu ouvia esses... Porque tudo que eu tinha era isso. Então, eu ficava, cara, cantando aquelas músicas lá. E eu era o cara que pegava, tipo, qualquer coisa e fazia de microfone. Ficava igual um retardado. Porque eu, quando o meu irmão foi servir a aeronáutica, na época, 18 anos, eu tinha 8, ele tem 10 anos mais do que eu. Então, a partir daí, eu fiquei sozinho em casa. Tinha que ficar sozinho, não tinha ninguém pra cuidar. Não tinha grana. Minha mãe saia às 4 da manhã, fazia comida pra mim. E voltava, sei lá, 8 da noite, sacou? E aí, ela deixava os vizinhos me vigiando. Não pode sair de casa, né? Não pode sair de casa. E você tem as suas obrigações. Só que aí, ela era esperta. Tipo assim, não mexa com... Olha a pira da minha mãe. Não mexa com... Não lave banheiro. Não mexa com produto químico nenhum. A única obrigação é o quê? Encerar o chão, que era aquele chão de batido, sabe? Aquele de cimento batido. Era vermelhinho, assim. Aí, tinha que encerar. É, vermelhinho. Aí, eu tinha que encerar. Mas não passar cera. Ela passava antes. Era só dar o lustre. Então, eu ficava em pé nos tapetinhos quadradinhos que tinha e ficava lá, tipo, fazendo exercício físico, né? Lá, encerando tudo. Tinha que estar brilhando quando voltasse e tal. E eu não podia sair pra rua. Não podia sair. Ela deixava os vizinhos... E era isso, cara. Então, eu ficava dentro de casa. Então, o que eu fazia? Eu viajava na maionese, cara. Eu ficava cantando o dia inteiro. Foi sempre assim. Então, quando eu comecei a ver as outras coisas, foi quando o Carlos, o meu irmão do meio, começou a trazer uns discos diferentes. Aí, ele trouxe um disco de uns caras que pareciam umas minas, sabe? Tipo, poser, assim, chamada Stripe, que minha mãe odiava. Minha mãe odiava. Então, eu ficava, botava o vinil lá e ficava tentando imitar. Então, eu ouvi o Michael Sweet, eu lá dando os agudos, dando aqueles agudos bizarros dele. E eu ia nos tom, velho. Ia tudo, sacou? Só que minha mãe ficava pé da vida, porque ela tava lá lavando louça no final de semana e eu cantando isso. Eu ficava, tipo assim, era aquele cara que botava as caixas de som aqui, igual um fone, botava e ficava ali, mano. O dia inteiro, cara. Eu sempre fui pirado em música. Pirado em música. Era isso que eu fazia da minha vida. Aí, minha mãe, quando eu começava a imitar e cantar, não sei o que, a minha mãe jogava as panelas lá com raiva. Morre, diabo, tá arrependido, no nome de Jesus! Não sei o que, porque dava os gritos, né, velho? Eu, mãe, mas é de Deus, os caras são crentes. Os caras são crentes, velho. Aí, ela... Não, isso não é de Deus. Olha esses caras aqui. Isso é uma mulher. Eu não sei o que é. Não, mas os caras não ajudavam também, né, mano? Os caras, aquelas coisas, assim, aquelas poses com biquinho. Ah, não ajuda também, mano. Era hilário, velho. Minha vida foi isso aí, é suspiro aí. E aí, tudo que vinham trazendo pra mim, as coisas de gravar fita cassete e tal, eu ia pegando. Então, primeiros solos que eu fui tirando na vida foi do Rich Sambora, lá do Bon Jovi, de uma live que não sei o que, que alguém gravou numa fita cassete que regravou por mais dez, e aí chegou até mim. Aí, eu ficava lá, ia e voltando, ia e voltando, e tirava o solo do ouvido, 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 ouvido. Então, assim, foi meio louco. Isso no violão. Tem uma parada. Isso no violão. Isso no violão. Por quê? No tonante lá, né? No tonante. Se bem que nessa época, eu acho que eu já... O Léo, aí esse cara é importante eu falar sobre ele. O Léo, ele deixava os instrumentos dele lá em casa. E quem é o Léo, mano? Esse cara é muito interessante. O Léo, eu chamo ele de cara de cobra, mas é Leonel Oliveira. Esse cara, ele foi o cara que, quando eu tinha nove anos de idade, chegou em mim e viu que eu tinha talento, porque eu tirei lá, sem Jesus, se você pirou e tal. E aí ele chegou e me falou, com nove anos, até hoje eu lembro dessa conversa, obviamente não vou lembrar de tudo, mas a base da conversa era sobre ser fiel às suas raízes e humildade, para ser humilde. Você tem que ser fiel e ser humilde, cara. É isso. E eu então... Entendeu? Entendi. Então agora eu vou ensinar para você os acordes maiores, menores e com sétimo. Eu lembro disso. Então foi aí que eu comecei a encarar a música de forma mais séria. Isso virou meu videogame dali para frente. E o Léo era um cara que tocava na igreja, era um cara que vendia peixe na rua, beleza? Ele vendia peixe na rua quando ele era moleque, então sempre foi um cara trabalhado desde a infância, família muito louca também e tal. E ele era o cara que tocava guitarra lá na igreja e eu falei para ele, você é esperto, eu estive lá na casa dele esses dias, lá em Brasília. Aí eu falei, você é esperto, hein, mano? Você só queria que eu ficasse fazendo base para tu ficar solando. É isso que você queria. Você treinou um moleque, você treinou um moleque só para ficar lá fazendo... Aí ele me ensinava as bases das músicas, tudo, e ficava lá, solando lá no quarto lá em casa. Então ele vivia lá em casa, ele era praticamente filho da minha mãe, ele vivia lá, dormia lá, passava semanas lá, tudo não sei o que. Eu lembro de uma vez ele falando na reunião, assim, da equipe de louvor da igreja, né, eu já tocando, e aí ele falando assim, uma dinâmica assim, ele, cara, ó, gente, eu sou, tipo assim, a gente precisa ser unido e tal, igual eu sou, tipo, lá na casa da irmã Jeronimosa, que é a minha mãe, né, Jerônima, que é a mãe, né, Jerônima. Então ela chama de Jeronimosa e tal. Poxa, quando eu quero fazer cocô, eu faço lá, porque lá eu sinto na minha casa, cara, eu faço lá, eu não faço em qualquer lugar. Então é o nível de intimidade assim, né. Aí, velho, uma filha, aí o Léo, velho, aí o Léo, quem é esse cara hoje, velho? O Léo hoje, aí ele falava pra mim, cara de cobra, que a gente chama de cara de cobra, até hoje é cara de cobra. Cara de cobra, você vai ver, mano, eu vou ser o cientista, eu vou ser o cientista. O que que esse cara é hoje? Ele é um cientista que viaja o mundo inteiro palestrando, mano. O mundo inteiro, velho, palestrando, velho. E detalhe, eu tive com ele lá no consultório dele, ele é cirurgião bucomaxilar, essas coisas aí e tal. E ele tá, ele... Por que que ele viaja palestrando? Porque ele tem uma parada chamada fibrina, que os franceses inventaram lá e ele desenvolveu mais o bagulho, cara. É um negócio que, tipo assim, ele consegue, a partir da sua célula do DNA, o sangue e tal, reconstruir os tecidos. Que isso. Então, ele restaura. Qual o futuro disso? Sei lá, mano. E eu sei que ele fez uns testes que ele mostrou, é surreal, mas eu vi, eu não tô louco. É tipo pegar uma mão de uma senhora com diabetes que cai os dedos. Aí, de repente, começam a nascer os dedos. É tipo assim, é um bagulho surreal. Esse é o Léo. Então, assim, ele... E é o mais louco, cara. Ele, por meio da ciência, do jeito que ele explica, humano... Os cientistas, às vezes, ficam, tipo, os outros cientistas, né, e tal, fica zoando ele, né, e tá... Ah, você acredita em Deus ainda, cara? Ah, velho, você é louco, né, cara? Você é louco e tal. Aí, esses caras que ficam zoando ele, ele fica humildinhozinho na dele e tal, daqui a pouco ele... Esses caras vêm pedir desculpa, mano, pra ele. Sério, mano? É, sério. Esse é o Léo, velho. É o cara que é meu brother até hoje e tal. Tive na casa dele. E ele... E ele... É muito louco isso, né, cara? Porque o cara viu um menino de 9 anos e falou, cara, não tem potencial, discipulou de alguma forma, né, e começou a deixar instrumento lá e eu acho isso muito bonito, cara, porque sempre tem alguém na nossa história, né, que acreditou, que investiu. Que acreditou. Ah, não... E aí é a nossa vez de fazer isso, né? Eu não posso só falar do meu irmão, né, do Carlos, do meio. O Carlos era sempre um investidor, que tocava baixo, é, tocava baixo na igreja junto com o Léo, era irmão, até hoje, irmão e tal, e aí um dia eles olharam, quando eu já tinha 11 anos, olharam pra mim e assim, mano, esse moleque tem muito talento, velho e tal, não sei o quê, vamos dar uma guitarra pra ele? É mesmo? Eles foram lá numa loja, velho, juntaram grana e me deram a minha primeira guitarra. Que lindo, velho. O Léo e o Coisa. E aí foi quando eu me conectei com outro cara, que é meu irmão hoje, que é o Aldo, olha a pira, que é o Aldo que me conheceu quando eu tinha essa idade, vi um moleque tocando, que é o dono da loja, é uma das maiores lojas de Brasília, chamada Melodia. E tem até a minha foto, tem a minha foto do Gustavo Bertone, do Scalene lá, enorme assim na loja, na Zona Norte, em Brasília. Aí eu fico, mano, eu me sinto mal, eu me sinto muito adorado com essa foto. Aí o Aldo, cara, é um cara incrível também, tipo assim, eu me conectei, olha a pira, eu conectei com ele com 11 anos, segue a vida, e ele pirava porque eu ficava indo pentelhar pentelhar na loja, quando eu ia com eles, eles muito maiores que eu, levava o moleque, aí eu ficava vendo as N4, as guitarras loucas assim, guitarra que eu vi quando eu conheci o Júnior, várias assim. Aí eu falava, por quê? Fã do Júnior e a Fran, usava o N4, o Nuno Bittencourt também do Xtreme e tal. Então, aí eu vi um N4, com 11 anos, então eu ficava brincando, tocando as músicas, aí o Aldo, caramba, esse moleque toca pra cá, deixa ele tocar aí, os clientes chegando, já comercializando, negão. Aí, eu fico zoando aqui. Cozado de propaganda. Aí, velho, cara, aí o Aldo, mais tarde, olha só, anos depois, depois que eu já tinha conhecido o Jonas, não sei o que, me chama pra trabalhar no estúdio dele, porque eu entrei no Vértice, que gravava no estúdio dele, porque ele tem um estúdio, escola de música, até hoje, e uma loja, baita loja, tipo, estilo Guitar Center, assim, mano, baita loja, um baita empresário, Aldo. E aí, só que a gente é irmãozão, cara, aí, cara, depois que a gente se conectou, assim, aí ele me chamou pra trabalhar no estúdio dele, mano, até hoje, tipo, eu vou pra Europa, eu fui pra Europa com, quando o Celsinho do oficina, né, saiu da oficina, foi pra Europa, foi pra Essen, na Alemanha, o Aldo chegou lá, eu e o Aldo já chegamos lá, né, já, o cara mal se mudou, e a gente fez uma viagem mó massa, assim, na Europa, só os três, fomos na Frankfurt, é, não, o Aldo, ele tava aqui, eu tava na casa dele esses dias todos em Brasília, a gente é irmão, assim, tá lançando um livro agora e tal, e ele detalha, ele é teólogo, o Aldo é teólogo também, cabeção. Enfim, só tem uns amigos doidos, mano. Essa é a sua história de introdução no rock'n'roll aí, isso é muito legal, cara. E agora, assim, você chegou a estudar formal música? Não, não. Sabe o que é louco? Nunca estudou formal. Eu rio disso porque eu tava antes de ontem, ontem foi antes de ontem, sei lá, a galera tava aqui em casa, tava o Estevam, enfim, tava a galera aqui em casa e com minha esposa, e minha esposa, ela é totalmente acadêmica, cara, quadrada, assim, tipo, mano, outro mundo, assim, nada a ver, musical, nada a ver, é quadrada. Ela é acadêmica de que área, assim? Ela é formada, ela é mestre em gestão de política pública, sacou? Cabeçuda. Aí, quando eu a conheci, eu a conheci, depois que a Jaque morreu e tal, voltei pra Brasília e tal, quis ficar por lá, né, pra tentar me recuperar e tal, aí eu comecei a frequentar de novo a minha antiga igreja, né, que eu sempre acompanhei pela internet, né, nunca parei. E aí eu ia nos estudos bíblicos, que tem os estudos indutivos, né, da palavra em toda quarta-feira. Então pega um livro, assim, mano, destrincha ele, é versículo por versículo, dura um ano um livro, um livro, assim, sacou? E eu adoro isso. Aí, então eu comecei a ir, né, presencialmente, eles transmitem pela internet também e tal, mas eu ia presencialmente. Foi aí que eu vi a Karine, com a mãe dela ali. E a conheci e tal. E aí foi muito louco, porque quando eu conheci ela, quando eu a conheci, que ela vai me corrigir depois, aí, aí ela, foi muito engraçado, porque vai entrar nesse assunto, eu perguntei pra ela, pô, o que você faz e tal, aquela coisa, né. Ah, eu tô me formando, quer dizer, eu estudo na UNB, na Universidade Federal de Brasília e tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu olhei assim, ó, você deve ser cabeçona e tal, não sei o que. Aí ela perguntou, ah, e você, o que você faz? Ah, eu sou músico. Aí ela olhou assim, como assim? Já, tipo, né, preconceituosa. Aí eu, é, ué, tipo, sou músico, cara. Tipo, eu não queria falar que era o do oficina, não queria falar essas coisas ali. Porque é uma coisa que eu determinei, os caras do oficina são prova disso. Falei, mano, eu tô ferrado, é por isso que a Jack morreu. Porque a Jack me conheceu quando eu trabalhava no McDonald's, e agora, bicho? Tipo, eu tô na maior banda gospel do Brasil, vou casar com fã, no fã não dá certo, velho. Esse negócio não dá certo. Aí, aí foi, é, porque foi quando começa a conviver com o cara lá que, desculpa a palavra, peida, fede, não sei o que, né? Cai aquele cancelinho. Vai dar ruim, não é o cara lá da, não é o cara lá do palco, velho. Aí, então, eu coloquei, eu determinei isso, cara. Minha esposa, minha próxima esposa tem que ser. Ela tem que conhecer o mesmo evangelho que eu conheço, porque tem muitos aí, né? Uma zona. Ela tem que, ela tem que ser amiga da mãe, sacou? E de preferência de outro segmento. Foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Tipo assim, que nem gosto de música. Cara, a Karine preenche todos esses esquisitos. Então, quando eu conheci, então, tipo, o mundo dela é acadêmico. Então, tudo que ela queria, e acho que a família dela era o quê? Ela casar com um executivo, uns caras, assim, entendeu? E eu, tipo, né, roqueiro louco. Nada a ver com o tipo. E aí, cara, quando ela me perguntou, aí eu falei, né? Não, tipo, eu ganho a vida com música. Eu ganho dinheiro com música. Ela, mas... Mas você é formado? Ela fez essa pergunta que você fez agora. Essa pergunta aí, ó. É, essa pergunta. Aí eu... Aí eu... Não, eu não sou formado e tal. Não sou formado, mas eu ganho a vida com música. Eu viajo no Brasil aí e tal e ganho a vida com música e tal. Mas você não tem vontade de estudar e se formar e tal? Ela não perguntou nem o que eu queria saber. Como é isso? Ela, não, só pensando na... Mano, você tem que ter isso tudo, meu filho. Exato. Né? É, aí eu... Cadê seu certificado que você é músico? É, aí o ego subiu lá alto, né? Sou humano. O ego subiu. Eu falei, então, cara, é porque, sabe? Eu sou do Oficina G3, sabe? Aí ela... Ih, o que que é isso? Tipo, aí eu tive aqueles caras que tive a revelação. Eita, calma aí. Ela, já assim, né? Olha aí. Olha aí. Aí já... Opa, calma aí. Tem alguma coisa nessa menina aqui. Aí eu... Aí eu, tipo, ainda mais o ego ainda tava inflado. Não, então é uma banda aí que a gente... Poxa, é ok. É um gueto, né? Que eu... Né? É um gueto do gueto, né? Porque você tocar rock já é gueto. Exato. E tocar rock gospel é mais gueto ainda. Então, tipo, é um gueto do gueto, mas a gente... Né? Vive aí e tal, né? E a gente já ganhou Grammy e tal. Aí ela... Ah, legal e tal. Não sei o que. Então, assim, aí eu... Foi assim que eu comecei o relacionamento com a Karine. Mas eu falei pra ela. Não, mano. Meu negócio é sangue. Meu negócio é sangue. Zoando ela. Eu sigo muito essa teoria do sangue. A vida toda você foi autodidata. Então, assim, cara... Autodidata. Eu sou um típico vira-lata, aqueles caras. Mas você, tipo, estuda. Ah, eu estudei. Aí, não. Aí, vamos lá. Tipo, autodidata, mas o cara que pegou pra estudar. É, né? Meu autodidata... Não sei como fala isso. Autismo. Mas, enfim... Autismo. Qualquer coisa, ismo. Isso, ótimo. Você é bom, hein? Aí, eu falei assim, né? Eu pensei... A galera começou a me procurar pra estudar música. Foi aí que eu me liguei. Caramba, eu tenho que ter o que ensinar. Então, eu comecei a estudar. Isso antes da oficina. Comecei a estudar. Porque até então, a minha visão era estúdio, produção e isso, né? Então, a galera começou a me procurar muito pra pegar aula. É. Começou a me procurar. Então, eu comecei a estudar o que eu faço. Né? Aí, eu comecei a estudar teoria, não sei o que, não sei o que. E aí, daqui a pouco, mano... Quando eu fui pro Melodia, inclusive, né? Lá pro... Pra loja do Aldo e tal. E depois o Aldo me contratou. Me contratou, não. A gente foi parceiro, né? Eu falei... Eu falei... Tu era meu chefe. Eu falei... Não, mano. Eu nunca te fichei, porque eu não queria ser fichado. Nunca assinei sua carteira. Nunca assinei sua carteira, não. Eu acho que eu falei... É por isso que a gente é brother. Eu falei pra ele. Aí, a pira, cara, foi que tipo assim... Ele falou, cara, mas pra dar aula aqui tem que ter a carteira profissional de música e tal. Porque se o nego bater aqui vai dar ruim. Aí, eu comecei a estudar o livro do Mohamed Med, né? Que é um grande... Enfim. Um professor absurdo de música. Enfim. Um cara... É um patrimônio de Brasília, inclusive. Ele foi reconhecido mundialmente. Estudei, cara. Estudei, valendo, assim, tal, tal, tal. E fiz a prova. Então, tem uma prova que você faz, você passar, você ganha a carteira. Você passar, você ganha a carteira. Então, eu tenho a carteira profissional de música e tal, não sei o que, não sei o que. Aí, é isso. Aí, tipo... Aí, eu estudei, né? E aí, a parte que eu estudei muito mais foi quando... Lá, em 2014, surgiu a parada, em 2013, 2014, a parada do curso de canto que eu tenho. Que aí, eu tive que mergulhar. Porque eu tinha que fazer um método, né? Formatar um método. Então, foi muito louco porque eu peguei toda essa minha bagagem autodidata, né? Mesclando ao que eu achava essencial da teoria. Por isso que o nome é canto na prática. Então, eu sou um cara muito ligado à prática e tal. Mas é o essencial. Pô, estudar intervalos musicais, formação de acordes, não sei o que. Isso tem no curso. Mas o fato é, eu pego muito mais no domínio, na compreensão do aparelho fonador do que qualquer outra coisa, entendeu? Que legal. E aí, é louco. Porque dá certo, cara. Tipo assim, são sete anos, oito anos de curso. Onde eu... Pô, eu falo com orgulho, né? Tipo assim, de alguns alunos. O Bruno Faglione, novo vocalista do Rossaron, passou pelo canto na prática, saca? Cara, que louco. Vários, vários e vários. Um artista, o Kevin Janna, que quase ganhou The Voice e tal. Aluno canto na prática. Então, vários, cara. E você trabalha no que passou já uns sete mil alunos? Quinze. Quinze mil? Quinze mil já. Que louco. Quinze mil alunos já. Sim, é porque são vários cursos, né? E daí foram surgindo cursos menores, porque a galera, ah, não tem o grana pra pagar o mais caro, o maior e tal. Aí a gente fazia... Pode um módulozinho. Nós fazíamos um curso menor e tal. Então, a gente tem todo... Na realidade, são vários cursos. Tem o canto na prática, que é o curso, é o vídeo e tal. Tem alguns acompanhamentos e tal. A gente tem uma equipe enorme. Graças a Deus que, sem eles, não seria nada. E tem o CNP Academy, que é o canto na prática Academy. E ali os alunos que foram mentorados. Então, passa por um todo, faz o curso inteiro. Aí eu vejo... Aí a gente fazia... Nós fazemos ainda. Vamos voltar a fazer. Já vai ser o sétimo, talvez, evento que a gente faz anual com os alunos do curso. Que legal. Normalmente sempre em São Paulo, no teatro, dois dias, onde eu convido um monte de artista. Leonardo Gonçalves já foi umas 50 milhões de vezes. Profissionais da música. Foi cara do Rock in Rio. Já foi tudo, mas você pensar... E faz palestras ou imersão ali, dois dias, com os alunos, com esses artistas. E, mano, é muito gostoso porque eles se conectam, né? Então, rola uma pessoalidade ali. E hoje o CNP Academy, cara, virou uma parada bem família, assim. Tem os grupos de estudo. Então, é um bagulho muito louco, cara. Virou uma família, assim. Virou uma missão mais do que qualquer coisa. A galera consegue ingressar a qualquer momento? Ou, tipo, vai abrir no semestral? Então, eu vou deixar até os links aqui na descrição para a galera. Não, a gente... Normalmente, a gente já fizemos de tudo, né? Já fizemos, tipo assim, só dois lançamentos por ano. Duas aberturas de inscrição por ano. Aí, agora, a gente está na vibe de fazer mensal. Então, todo mês, eu faço... Dou um conteúdo gratuito e tal. Que não é no meu canal. A gente criou um canal. Eu gosto de separar isso, assim. A Mauro, o artista e tal, né? As coisas de música, a reflexão, as coisas. E o que é conteúdo é no Música na Prática. Tudo está lá no Música na Prática. No Música na Prática, você vai ter conteúdos gratuitos. Você vai ter várias coisas. A gente precisa trabalhar melhor o canal, porque eu estou com... E aí, é culpa minha. Eu tenho gravado aqui todos os meus alunos gênios cantando em palco e tal. É muito louco a mentoria, porque, assim, cara, a gente faz um ano. Aí, no final, assim, de tudo, tipo, para a formação, é esse evento. Onde eu faço, tipo, um evento mesmo. Luz, câmera, ação, palco. Desenvolvemos a composição, a música própria do cara. O cara vai chegar lá e vai cantar, velho. Com o público. Então, é a experiência, sabe, no talo, assim, né? É. Então, eu estou até devendo, assim, eu sou... Aí, eu... Desculpa, a culpa é minha mesmo, porque eu estou com o meu HD cheio de coisas, porque eu sou... Eu gosto muito de mixar as coisas, então eu quero... Meio perfeccionista, assim, né? É, eu tenho um pouco disso. Eu tenho... Graças a Deus, eu estou... A Habrock, essa galera que trabalha comigo toda. Eu tenho várias equipes me ajudando, então... Me ajudam mais. Porque eu sou... Por exemplo, aqui, eu montei tudo sozinho, cara. Eu sou meio assim. Eu me acostumei a ser assim. Bota o luz, não sei o que. Dá essa liberdade, né? O Estevam veio aqui um pouco antes da gravação. Ele foi gravar uns conteúdos nas praias ali e tal. E ele... O Estevam é muito louco, né? Chegou aqui e falou, Ô, mano, me empresta. Você tem uns boné aí, mano? Eu deixei tudo em Manaus, não sei o quê. Os chapéus. Eu falei, ah, pega aí. Dei um monte de roupa pra ele. Eu falei, deixa em paz, mano. Eu preciso montar aqui. Eu tenho uma live agora. Aí o Felipe Matz, né? O Felipe Matz é um cara que fez a música agora... Montou todo o documentário de descanso e a música. E o clipe de descanso que eu lancei recentemente e tal. E ele tava aqui. Ele olhou eu montando tudo assim ali. E ele assim, baita filmmaker, assim, né? Bota o diretor. Você quer ajuda, cara? Eu falei, eu não. Não preciso de você. Não preciso de ninguém. Aqueles caras, né? Aí a gente começou a zoar. Aí entra na piada. Não, cara. Esse cara se acha autossuficiente. E assim, vai, cara. Não, é só costume. Eu falei, não. Já tenho o meu molde aqui, velho. Deixa eu fazer aqui e pronto. Vai lá. Porque eu tava preocupado, na realidade, com o Estevam, que precisava gravar. Eu também sempre fiz muita coisa sozinho, tá? Mas na pandemia a gente teve que voltar a fazer bastante coisa sozinho, assim. Montar em casa. É. E te dá uma liberdade muito grande, né? Até que ele ativa, né? Mas fazer em conjunto... Não, acho bom ter o conhecimento, saber como manipular. Algumas coisas essenciais, assim. Mas o lance de fazer em conjunto é outra vibe, é melhor. Cara, agora, dando um pouco de assunto, assim, como é que foi essa experiência com a sua esposa, né? Com a sua primeira esposa. Sim. Ela teve um câncer, né? Foi. Foi câncer. Foi câncer, né? E aí até eu tava lendo que um dos álbuns, assim, tem a ver com esse momento, assim, né? Sim, é o último álbum, né? Que foi o Histórias e Bicicletas. Histórias e Bicicletas. É. Esse lance do câncer da Jack foi uma outra virada. Eu acho que a gente, na nossa trajetória de vida, a gente, se a gente aproveita, né? Os sofrimentos, as coisas. Sim. A gente vai evoluindo. Eu acho que o processo do evangelho é muito disso, né? Na realidade. Eu tenho compreendido isso muito. Então, a história da Jack, assim, acho que uma evolução foi quando a gente conheceu a palavra juntos e aí quando veio o lance do câncer, né? Na pessoa mais improvável, assim, que foi ela, né? Eu acredito que... Eu não sei, mano. Eu acredito na... Como é que eu vou dizer isso, cara? Eu acredito na trajetória traçada por Deus. Sim, sim. Nos levarmos à luz, assim, a esse caminho de luz. Então, quando a Jack teve o câncer, obviamente, eu fiquei... Eu entrei em estado de choque, que eu até falava, né? Pô, nem pra Jack ser uma megera de esposa, pra pelo menos... Ah, vai tarde, né? Mas não. Ela era legal pra caramba. A gente se dava muito bem, né? Hoje eu e a Karine, por exemplo, mano, a gente grude, assim, graças a Deus, um casamento maravilhoso também. Então, assim, a gente era muito de boa, né? Um casal muito de boa. E aí veio essa parada justamente, cara, num momento que tava tudo rolando, velho. Tinha que ganhar do Grammy. Entendi. Né? Tô na oficina, tá... Pô, o público já me aceitou, aqueles... Então tava rolando a vida, né? Tava rolando a vida. E aí, pum, de repente, essa coisa. A bomba. É, aí eu, bicho, ali eu entrei num estado de choque durante uma semana. E aí os amigos é uma coisa de louco, né? O Celsinho, né? Que eu acabei de falar, que tá na Alemanha hoje e tal. Celsinho e a Hannah, a esposa dela é alemã. E a Hannah foi cuidar da Jack, ficou cuidando da Jack no hospital durante uma semana. E o Celsinho ficou cuidando de mim, eu louco, né? Tipo assim, né? Tentando assimilar o que que tá acontecendo. Então, durante uma semana eu não dormia, cara. Eu, eu... Quando eu cochilava, eu acordava. E então eu ficava assim, cara, acho que isso só foi um sonho. Vamos aí, né? Vai. Ah, não, não. Isso é realidade, velho. Aí eu fiquei nessa pira durante uma semana, sabe? Encarando isso. Aí, enfim. Quando, de repente, eu olhei pra Bíblia, assim, e aí eu lembrei, poxa... Que aí rola aqueles questionamentos. Pô, por que Deus? Por que? Pô. Aí eu... Aí, enfim, né? Aí eu lembrei da palavra de... Algumas coisas de Paulo, né? Que fala, assim, do aperfeiçoamento na fraqueza. Enfim, várias coisas nesse sentido, assim. E foi... Sabe? A Bíblia vai vindo, assim. Sim. Tá cortando, né? É, exato. Aí eu... Beleza, mano. Então tá aí, vamos aí, né? Vamos aí. Aí eu senti aquela coisa de Deus, assim. Como é que é a palavra, assim, que fala, cara? Eu esqueci o texto. Enfim, cara. Foi um bagulho, assim, que me deu, tipo, quando eu lembrei disso, né? Nem li, eu só lembrava. Eu olhava pra Bíblia e lembrava do que ela já tinha me ensinado, mais ou menos assim. E aí eu... Bum! Aí veio aquela força. Não, mano. Calma aí. Vou cuidar da minha esposa, cara. Ah, acordei. Fui pro hospital. Aí eu, tipo assim, na minha cabeça, não. Eu tenho que fazer desse ambiente o melhor ambiente possível. Então eu levei o computador dela, levei violão, levei não sei o que, livro. Ah, eu transformava o lugar. Chegava lá com uma mudança, toda vez. Cheguei lá. Aí eu achando que eu ia, né? Sou o super-homem que vou dar suporte pra minha esposa. Encontro ela além, muito além já de mim, assim. É mesmo, cara? Sabe, sim. Serena. Serena. Aí daí pra frente, pai. Foi de novo. A notícia, o prognóstico era, cara, não tem cura e tal. Como é que era isso? Desde o início. Desde o início. Desde o início já sabia. Obviamente, assim, rola a enrolação dos médicos que estão tentando, faz biópsia, faz isso, faz aquilo. Eu lembro no dia da biópsia, que foi quando o cara, que ela tava na UTI, né? Tinha feito a biópsia e tal. Ela ficou até chateada comigo porque o trânsito de São Paulo, eu fiquei enrolado, então eu perdi a hora da visita na UTI. E aí eu perdi a hora da manhã, porque eu tava preso juntamente com o Celcinho, inclusive. O Celcinho bateu o carro no dia, coitado. E eu, sem noção, nem foi pagar. Enfim, agora que eu lembro disso. Devia ter pago porque ele tava por mim ali. Mas, enfim. E aí, eu só consegui a noite. Eu fiquei, tipo assim, cheguei atrasado e fiquei esperando até da hora. Aí era a noite. Aí eu fui lá e ela já, tipo, poxa, por que você não vê isso aqui? Aí eu expliquei e tal. Não, de boa, pá. Aí quando eu saí, a gente ficava sempre muito amigo dos médicos, né? Alguns médicos eu conheciam, né? O trabalho, a oficina e tudo mais. Então, eu lembro desse médico que fez a biópsia, que ela, inclusive, já que era fotógrafo, né? Que tava começando a estudar fotografia. Então, ela fez umas fotos dele e tal. Fez ensaio fotográfico da oncologista dela e tudo mais. E aí, ele olhou pra mim e assim, ele só fez assim, mano. Tipo, mal, assim, porque ele já tinha se envolvido, né? E tal. Aí eu... Caraca, mano. Aí, nesse dia, eu lembro que eu fui andando do hospital até a casa da banda, que era... O hospital era ali na Liberdade e a casa da banda era ali na Bela Vista. Então, eu fui andando. Fui andando. E assim, mano, naquela pira, né? Tipo, caraca, 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 cura Deus, cura Deus. Aí ficou essa porção. Não, Deus vai curar, mano. Deus cura tudo, né? Então, vai curar, né? Enfim, aí eu morava, não sei o que, fazer essas coisas. Aí, e eu lembro, cara, que eu tava indo pra casa por quê? Porque a gente começou o processo de composição de histórias de bicicletas, porque a gente já tava atrasado há cinco anos. A gravadora tava enchendo o saco. Cinco anos sem lançar nada. Então, tem que fazer. Então, meu tempo era já que a semana inteira e alguns momentos eu tinha que sair pra dar atenção pra oficina, shows e tal, porque eu não podia parar, até porque eu precisava de dinheiro pra pagar o tratamento. Então, graças a Deus, já que teve acesso a todos os tratamentos possíveis e tal. Então, eu lembro que nessa trajetória, cara, a gente já tinha escolhido, eu tinha mostrado a ideia de confiar, que foi a primeira música que a gente começou a fazer. Confiar era a música do História de Bicicleta, né? E eu tinha mostrado a ideia que eu já tinha feito o esboço dessa música toda e tal, como o esboço de vários outros, dos caras, os caras gostaram e tal, vamos começar por ela e tal, não sei o quê. E aí, beleza, vamos pensar na letra, né? Então, eu faço muito isso. Eu faço, às vezes eu produzo a música inteira. Por exemplo, Hered foi assim, eu produzi a música inteira, já tinha melodia, já tinha tudo. É só, Estevam, vamos escrever agora. A gente escreve a música. Sério, mano? É, eu faço assim, muitas vezes. Aí, então, eu tenho essa mania de escrever a música inteira, às vezes até o solo, a parte não sei o quê, a melodia, eu gravo um... Já tinha tudo. Sacou? Eu até estava vendo os vídeos esses dias aqui das coisas que eu registro, cara, eu não sei se foi em confiar em outra coisa, eu gravando em 2008, 2009, assim, gravando essas coisas. E o dedinho da Jaque por detrás, assim, de mim, zoando, assim, fazendo... Brincando, assim, me zoando, assim. Eu vendo uns arquivos, porque o Felipe Matos pediu uns arquivos antigos, né? E aí, eu fui procurar o que tinha, né? Eu vi isso, relembrei. Enfim, e aí, eu indo pro hospital, ou, do hospital pra casa, pra encontrar com a banda, pra começar a escrever. Então, eu já fui e comecei o início da música. Só que eu estava andando, né? Então, eu estava andando cansado, andando cansado não dá, sentado cansado é melhor. E, tipo, já replicando aquilo que eu tinha vivido. Por quê? Ou seja, a letra fala o quê? Sentado cansado, fecha os olhos pra poder ver além. Ou seja, eu gostaria de ver além dessa situação que eu estou. Porque a realidade é outra. Porque eu sei que é a razão, né? Era outra palavra, era uma palavra enorme. Enfim, sei que é a realidade. É outra, né? Tipo assim, sei que a razão não corresponde aos meus anseios. O que é meu anseio? Poxa, que a minha esposa cure. Sei que é a razão. Ou seja, o médico acabou de falar, mano, não vai. Já era. Então, sei que a razão não corresponde aos meus anseios. Enfim, o que posso esperar? Aí, se ela levanta a mão, o que posso esperar, Deus? Então, é muito isso, cara. Histórias de bicicletas foi muito nisso. Por exemplo, a outra música que eu lembro, que começou nessas ideias da Jaque, da situação de hospital. A música... Acho que é compartilhar, se eu não me engano. Acho que é compartilhar. Eu lembro que a Jaque teve um hemorragia. Eu cheguei assim, do nada do hospital, a Jaque tá cuspindo um copo de sangue. Copo. Na minha frente, assim, eu chegando com comida. Aí, cheguei, ela tá cuspindo um copo de sangue, sacou? E ela, não, tem que fazer cirurgia agora, não sei o que. Não, e os médicos não dando muita moral. Ainda não dando muita moral. Aí, eu encontrei a doutora Vivian, que é essa que ela fez o ensaio fotográfico. Doutora Vivian, me ajuda, me ajuda, não sei o que, não sei o que. Ela foi lá, foi correr atrás da cirurgia. Pum. Tava tendo um... Algum tipo de hemorragia no pulmão, porque o câncer era no pulmão e tal. Na realidade, no câncer, era na ignal, né? E deu metástase e foi pro pulmão. E aí, então, ela tava, pá, né, expelindo sangue, velho, cuspindo, assim, sangue e tal. E aí, ela foi pra cirurgia. Então, desci nesse dia, quando rola isso, não sei se vocês já viram isso, mas, tipo, você tem que sair do quarto. Então, catando todas as coisas dela e você tem que ir pra recepção e esperar. Então, quando eu desci na recepção, tinha uma senhora chorando do meu lado, assim. Provavelmente, o marido também tava acontecendo alguma coisa ali, na mesma situação. E eu comecei a observar, cara, observar, observar eu chorando. E ela contou um pouco da história dela, eu contei da minha. E eu fui no banheiro, eu era um cara meio forte, não chorava, assim, na frente de todo mundo. Mas eu lembro que eu fui pro banheiro, eu chorei, voltei e fiquei lá. E eu olhei na mulher chorar. Aí, de repente, eu vejo um pai ou a mãe. Filho, acabou de nascer. Sacou? Saindo, assim. Aí eu... Na maior alegria da vida, né? É, tipo, sabe? Paradoxo? Aí eu, sei lá, no outro dia eu sentei com o Duca e compartilhei essa história. Aí a gente escreveu, começou a babuciar, compartilhar. Então, o processo criativo da oficina é assim, tipo, era assim, né? Alguns começam a ideia e todos terminam, aí junta tudo, né? E tal e termina. Então, eu lembro dessas duas coisas. E Descanso, que é a mais forte, que foi a música que eu compus com ela mesmo, né? No hospital, no meio da situação do câncer. No dia que ela estava com raiva, eu lembro. Na realidade, eu tinha um projeto CD com ela, né, cara? Tem várias músicas ainda, assim. Que a gente tinha um projeto... Isso muito antes da oficina. Na época do... Que a gente estava no De Volta à Palavra. A gente sonhava com um disco meu e dela, assim, cantando e tal. E a Descanso é uma música que já tinha essa ideia desde essa época. Só que aí, quando ela estava com raiva de estar no hospital, eu quero ir para casa, não aguento mais estar aqui, não sei o quê. Vamos, cupô! Aí a gente começava a cantar e tal, não sei o quê. E aí, a Descanso veio dessa situação. A Descanso é uma música bem realista, assim. E ela passou todo o período no hospital? Ou teve... Ela ficava 15 dias, 20 dias no hospital. Quando ficava 20 dias, eram esses momentos que ela... Era só 15, né? Estou a 5 a mais aí, né? Já deu. Então... E metade? Era metade, metade em casa e tal. Quando era em casa, era maravilhoso. Tinha vez que a gente... Uma vez burlou o hospital, a gente fugia do hospital para ir na off, né? Sei lá onde a gente foi. E a gente fugiu e voltou. Conseguimos voltar, sem ninguém. Ninguém percebeu. Caramba. Cara, que história. A gente tinha as dinâmicas loucas. Que história, cara. Que história. E isso durou 2 anos. Um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. É. Aí por isso que ela faleceu, cara. É uma situação estranha. Porque assim... Enquanto rolou o câncer... O lugar que eu sempre odiei estar era no hospital, né? Tipo, pra mim... Ai, mano... Hospital não dá, cara. Cheiro, esse lugar... Mas, cara, rolou tanta coisa lá, cara. A gente cantava para um monte de pacientes. Pacientes que tinham mais chance de vida do que ela. A gente cantando. Tipo, quase assim... Eu sei que eu vou morrer, mas você não vai morrer, jovem. Anime-se. Então a gente vivia cantando para os pacientes, cantava para os médicos. A gente cantava. Eram os cantadores. Então a gente passou por três hospitais. Porque no final o estágio já foi em Brasília. E lá em Brasília rolou a mesma coisa, sabe? Tipo, assim... Os enfermeiros, os médicos, assim, ficaram... Ficavam encantados, né? Como nós éramos. E eu lembro uma vez que eu entrei vindo de um show, assim... Direto de um show, cara. Assim, cansado. Direto. Eu falei assim... Não, eu quero ir lá. Porque o meu lema, né? Assim, era não deixá-la só. Nunca. A Jaque não pode ficar só. Então, como eu não tenho família em São Paulo, eu ficava com ela o tempo todo. Mas eu queria alguém para ficar no final de semana para poder fazer show, para ganhar dinheiro, para pagar as coisas para ela. Então, revezava a minha mãe e a minha sogra, que é a dona Mari. Que é a mãe dela. Que sofria, né? Absurdamente. Imagino. Enfim, que mimavam ela, faziam a comida que ela queria e tudo mais. Levavam para o hospital, porque era comida do hospital, né? Aquela coisa, que vai enjoando. Aí minha mãe cozinha muito bem. Então, levavam as comidas que ela gostava. Então, era sempre cuidando dela, assim. Então, o meu lema, assim, mano. Ela tem que, tipo, no meio dessa merda toda que ela está vivendo, ela tem que se sentir amada, bem. É isso. Então, era isso. Então, ela nunca ficava só. Nunca dormia só. Nunca nada. Ela sempre estava com gente com ela. E aí, né? Para mim, isso é uma coisa muito natural. Só que eu cheguei, entrei uma vez, assim, cansado. Vindo direto do aeroporto de um show com oficina. Eu estava com o violão nas costas. Entrei no... Aí, eu encontrei com a doutora Vivian, que é essa médica. Aí, ela olhou assim para mim. E aí, mano? Está vindo show? Eu, é? Estou, não sei o que, cansadão e tal. Não, vou ficar com a Jaque hoje e tal. Liberar minha sogra para ir para casa e tal. Aí, ela olhou assim para mim. Isso que você tem com a Jaque é algo surreal. Eu, como assim? É porque boa parte dos meus pacientes, a galera aqui, abandona mesmo. Tipo, não é que abandona. Ou então, ah, tem que trabalhar, né? E tal. Entenda isso lá. Mas quer fugir daquilo, né? É, muita gente foge e tal. Então, é... E eu estou acompanhando agora um caso, né? Eu estive em São Paulo, fui lá no meu documentário, eu falo sobre a Ana, né? A Ana era uma pessoa que é uma pessoa maravilhosa, assim, mas ela orava pela Jaque na época, né? Gostava da oficina e tal, mas era uma pessoa que orava. O marido dela e tal. Orava pela Jaque. E aí, isso em 2012. Aí, 2015, cara. Pum, câncer. Sacou? Na Ana. Aí, ela vem. Metástase, parada toda. Aí, ano passado, início do ano passado, o marido dela, tipo, entrou em contato com o meu assessor, enfim, mandou algum e-mail e tal, e falando da história dela e tal, que ela orava pela Jaque, não sei o que, queria alguma mensagem. Aí, eu fiz uma mensagem. Peguei o celular e gravei uma mensagem, sei lá, uns 10 minutos falando, assim, coisa que vinha na minha cabeça. E mandei. E aí, depois ela mandou outro vídeo de volta, ela carequinha, chorando e agradecendo e tal. E o marido do lado e tal. Beleza. Aí, eu lembro que eu fui para os Estados Unidos, isso foi, tipo, um pouco antes da pandemia. Tipo, janeiro, sei lá. Aí, em fevereiro, eu acho que fui para os Estados Unidos, foi até com um... Não, fui sozinho para os Estados Unidos, ano passado. E aí, quando eu voltei, aí, beleza, tô achando que tá tudo bem e tal, não sei o que. Daqui, de repente, a Ana me mandou uma mensagem para o meu assessor, ela não tinha meu número, falando que o cara tinha surtado, tinha abandonado ela. Sacou? Aí, desde então, tô tentando cuidar dela. Então, tipo, tive... Que louco, cara. Tive com ela, ela tem dois filhos e tal, e o cara abandonou ela, simplesmente. Aí, eu fui... Quando eu tava agora em São Paulo, né? Um desses meus schedules aí... Esse schedule era lá. Era lá. Então, eu viajei... Ela mora em Paraibuna, eu viajei... Acordei sedácia e fui para lá. Vou até lançar, eu gravei tudo. Gravei a minha trajetória indo para lá. Aí, fui para lá na casa dela e fiz... Eu aramei com o filho dela, me conectei com o filho dela e tal. E vamos fazer uma surpresa para a tua mãe? Vamos, tal, você quer? Aí, fui lá. Que da hora, que da hora. Eu vou postar no meu canal do YouTube. Eu quero ver. A gente cantou e tal. Fui lá, cara. Ela não acreditou, né? Não acredito que você tá aqui, cara, e tal. Pô, olha. Eu passei a manhã inteira com ela, foi da hora e tal. Ela é uma pessoa incrível, uma pessoa de Deus. Ela é católica, assim, mas... Aqueles caras... Que da hora. Católico, né? Então, não pode. Imagina. Ela é mais cristã do... Meu Deus. Não sei como. Ela é... Mano, é bizarro, assim. A coisa divina que tem sobre ela, assim, é surreal. E a forma que ela encara a inteligência e ela fala disso, assim, de um jeito tão bonito, cara, assim, tipo... Tão simples, cara. É bizarro, mano. Deus é... É incrível. Quando a gente assimila essa coisa dentro de nós, do eterno, desse relacionamento... Por exemplo, hoje mesmo eu tava falando com o Chá, um amigo meu que casou há pouco tempo, e ele falou, cara, eu tenho uma pila de ensinar o povo a respirar, porque o povo não respira, né? Eu falei, mas respirar é tipo o ruache, mano, tá ligado? Sopre, então você respira, cara, ó. Você sabe quando você tá muito estressado, você respira fundo. Respira fundo, você dá uma relaxada. Então, imagina se você fizesse todo isso. Você já começasse o dia respirando fundo e pensando em Deus. Só isso. Não pense em trampo, não pense em nada, velho. Obrigação. Só começa assim, ó. Aí daqui a pouco você fica no flow de Deus aqui, ó. Essa é a hora, cara. Agradece e pronto. Aí você começa o seu dia. Aí o Chá falando hoje pra mim, ô, cara, eu fiz essa parada. Tio, eu tô massa, cara. Vou ficar feliz. Não sei o quê. Então, eu tô nessa pila. Gente, vamos respirar, gente. Vamos respirar, adeus. É um coach do respirar. Coach do respirar, né? Mano, agora pra ti. Essa coisa de coach tá pejorativa demais. É, né? Antes da gente encerrar, só te perguntar. E como é que foi agora recente a sua decisão de sair do oficina? Como é que foi que você decidiu tomar essa decisão? Cara, eu não saí do oficina, né? Foi uma parada meio assim, tipo, a banda tá parada. Entendi. Durante três anos e tal. Eu tava fazendo minhas coisas e tal. E foi um negócio meio assim, meio out, assim. Meio natural, assim. É, meio tipo assim. Juninho, cara, segue teu caminho, vou fazer suas coisas e tal, não sei o quê. Aí eu acredito que eles já tinham em mente fazer esse projeto com o PG, né? Que fizeram e tal. E foi, mano, foi assim, cara. Então, tipo assim, não foi, tipo assim. Entendi. Tava meio pausado, assim, a parada. É como se eu não tivesse pedido pra sair. E nem pedido pra eu sair. Sei lá, não sei explicar, mano. Foi um negócio meio assim, ah, vamos. Tanto é que eu converso com todo mundo. Ah, nesse dia que eu fui visitar a Ana, eu já aproveitei, vai para a Ibuna, perto de onde o Duca mora, lá. Fui encontrar com o Duca em São José dos Campos. Passamos uma tarde maravilhosa. Tem um relacionamento com todo mundo. É isso, cara. Não tem nada. Então pode até rolar projeto junto no futuro. Não tem treta. Sim, é normal, velho. Não tem treta, não tem ódio, essas coisas não. É só tipo isso. Acho que é como se fosse os caras, tipo assim, ah, mano, tá liberado aí, faz essas coisas aí de boa e tal. Todo mundo, né, todo mundo correndo atrás das suas coisas também, né, porque não tem como ficar esperando, prendendo, né. Porque o normal no mundo natural dos homens, né, tipo, é o que, ah, poxa, colocou o PG, sacanagem e tal. Esses dias eu fiz uma live com o PG, divulguei o trampo do PG, assim, cantando uma música do PG. É muito legal, cara. Então, cara, é isso. Isso é o reino de Deus, né. Eu dou a que doer os seres humanos caídos que querem ver só separação. Treta. Gente, olha, olha a pira, só pra finalizar, eu preciso falar isso. Eu não sou um cara partidarista, cara, porque o meu partido se chama unidade. Esse partido não existe ainda, né, não existe. No meio humano, ele existe no meio celestial. Sim. Porque universo, né, a palavra universo, são duas, é a junção de duas palavras, une de uno, Deus é um, é um ser uno. Jesus, quando vai ser assunto ao céu, ele fala o quê? Que pai, que assim como nós somos um, eu e o pai somos um, ele tá o tempo todo falando, somos um, somos um, somos um, somos um, eles todos sejam um, como a gente é um, unido, é isso, cara, sacou? Uno, é isso, verso de diversidade, ou seja, diferentes, unidade dos diferentes. Quando você respeita a diferença de cada um, do jeito que eu acabei de falar das areias, do grão de areia do mar, cara, isso é o universo, só o ser humano que fica querendo que o outro seja igual a ele, ao que ele acha que é certo, ao que ele pensa. Aí ele fica nessa pira, aí começa o partidarismo, né, direita, esquerda, direita, esquerda. Então, e eu, pra mim é simples, assim, dentro das coisas que eu estudo, assim, eu vejo que o partidarismo, ele é luciférico, porque foi isso que aconteceu lá atrás, entende? Entendi. O partidarismo no céu, entendeu? Política, é o que tá escrito em Ezequiel, né, fez comércio, política lá no céu e caiu, ainda convenceu aí a terça parte, enfim, dos anjos lá a cair. Então, isso vem dessa coisa. O que aconteceu também, Adão e Eva e tal, mesma coisa, cara, mesma coisa, entendeu? Então, eu acredito que, tipo assim, a unidade, velho, o respeito, é o caminho, cara, é o caminho. Então, eu respeito, por isso que eu me dou bem com tanta gente distinta, distinta, assim, gente que não é cristã, gente que é cristã, a Ana é católica, o meu sócio, Flávio, um cara velho, é difícil, né, a sociedade dá certo hoje em dia. Eu tô há oito anos com esses caras, o Flávio e o Rogério, ambos são católicos, praticantes, aqueles caras que vão na missa, fazem as coisas, sabe, e tal. E, mano, a gente é uma unidade, é uma coisa mais linda, o canto na prática, por exemplo, é uma missão pra gente, não é negócio, é uma missão, cara, sacou? Então, e aí, é tão bom ser assim, gente, é uma delícia, você é leve, cara, sacou? Você, tipo, você fica leve, cara, entendeu? Então, é a minha mensagem que eu deixo pra vocês, sejam pela unidade, pelo partido da unidade, partido divino, partido de Deus, partido do eterno. É, votem no eterno, votem no eterno. É, é legal você terminar falando isso, porque esse é todo o propósito do podcast aqui, cara. É, eu quero ouvir todo mundo, eu quero ouvir pessoas que são totalmente diferentes, mas a gente tem o mesmo propósito, cara, a gente quer ver o reino sendo espalhado, Jesus sendo pregado, isso é muito louco. Obrigado, viu, por esse tempo aqui. Pô, eu quero, eu falo pra caraca, eu sei que eu falo pra caraca. Mano, só que você me fez lembrar que o Maurício, sabe o Maurício Meirelles, né, o cara? Ele, o Maurício e tal, eu não conhecia muito ele, porque eu sou um cara meio tipo alt, cara. Galera, eu acho que eu tô muito na rede social, mas eu gosto, eu produzo os conteúdos e eu dou pra minha equipe pra eles, é, e postando pra mim, porque eu não gosto, velho, não gosto, assim, de ficar. Até esses dias eu fiz uma dinâmica, assim, com os adolescentes, que eu fiz assim, ó, vou explicar pra vocês aqui, vocês vão entender. Calma aí, a gente já volta no Maurício Meirelles. Não, não pode. Aí eu mostrei o símbolo, deixa eu mostrar aqui pra câmera aqui, ó, o símbolo da Apple, né? Aí eu mostrei e falei, aí eu, lá na, lá em Brasília, com os adolescentes, com a geração Z. Aí, eu falei assim, o que que é esse negócio aqui? O que que é esse negócio pra vocês? Perguntei, né, pros filhos dos meus amigos meus. Ah, é um, é o símbolo, é a Apple, é o símbolo da Apple, é uma maçã mordida, é, ponto. Aí eu olhei pro Aldo, assim, que é teólogo, eu lembro que era o Aldo, fiz isso com o Léo também. Aí eu mostrei, Léo, o que que é isso aqui? Léo, o cara, o cientista e o Aldo... Aí ele, cara, isso aí é o fruto do pecado. Ah! Aí a galera, os meninos olharam assim, como assim fruto do pecado? Então, cara, ó, eu acho, é só, tipo, só tô supondo, tá? Que o Steven Jobs, cara, quando ele inventou essa maçãzinha aqui e tal, ele sabia, mano, que ele tava revolucionando o negócio. Então, ele sabia que, porque o fruto do pecado, na realidade, significa dois caminhos, caminho do, né, árvore do conhecimento do bem e do mal, caminho bom e mal. Ok, então, Steven Jobs sabia que isso aqui poderia ser usado pro bem, e pro mal. Aí, se você tá ficando tic-tac, 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 alienador, tic-tac, 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 você é o quê? Isso é bom ou mal pra você? Agora, o tio Mauro, eu falo assim, o tio Mauro, usa isso aqui pra influenciar pessoas pro bem. Então, se vocês pegam o seu WhatsApp pra ajudar um amiguinho, isso é usar pro bem e tal, né, falando sobre isso. Mas, enfim, voltando, só pra, porque eu lembrei agora. Aí, eu lembrei agora aqui do Maurício Meirelles, cara, falando desse lance de, dessas diferenças de respeito. Eu cheguei, né, pra fazer uma entrevista com ele que eu fiz e tal, meio assustado, eu, mano, esse cara é humorista, ele vai querer me zoar, hein, vai dar certo isso aí. Eu já meio assim. Aí, ele olhou assim pra mim quando eu cheguei, ele, mano, você não deve estar entendendo nada do que tá acontecendo aqui, né, e tal. Eu, não. Tipo, o que você quer que eu faça? Eu trouxe um violão, você quer que eu cante? Você quer me zoar? O que você quer fazer? Tipo assim, ele, ele, não, cara, é porque é o seguinte, você vive numa bolha, eu vivo em outra. Eu acho que a gente devia conectar as bolhas. Aí, eu, ah, interessante. Então, fizemos uma entrevista. Que legal. Aí, eu achei legal. Eu achei legal pra caramba, assim, só dentro desse sentido que a gente tá falando. Mas, agora, você pode finalizar e me mandar embora, porque eu falo muito. Imagina, cara. Aí, eu vou precisar do dois, do podcast dois, mas aí vai ser presencial aqui. Eu vou trazer você aqui nessa polícia. Ó, com prazer. Com prazer. Mas, mano, muito obrigado. Que Deus abençoe muito sua jornada aí. Te dê muita, muita sabedoria, muita revelação pros próximos passos aí daquilo que você tá construindo aí. Deus te abençoe demais, viu? Valeu mesmo. Cara, obrigado demais, velho. Valeu mesmo por me aturar aí. Obrigado, galera. Vocês fazem um trabalho incrível e é nóis. É nóis. Valeu. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.